Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Points de segundo ano no FIFA 23 Ultimate Team. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um episódio da nossa série. Estamos começando essa gravação no dia 24, porém a live começou no dia 24 um pouco mais tarde do que o habitual, porque eu tive um compromisso inadiável pela manhã, mas cá estamos. Hoje vamos ter menos horas de live pra gravar todo o conteúdo do episódio de hoje, mas eu acho que ainda vai ter um conteúdo legal, espero que vocês estejam curtindo a série. Tamo junto demais, obrigado pelo apoio de todos. Esse é nosso time principal do principal, né? Lembrando que a gente tem comprado nesse time de segundo dono, de 100 partidas, né, fresh, o Chesney por 51 mil e o Theo Hernandes por 4-2-4. O Theo Hernandes, a gente só vai vendê-lo caso a gente tire ele tot, ou a gente tenha dinheiro suficiente pra comprar ele tot fresh e vale a pena fazer esse upgrade, tá? E esse time é um timezinho bem legal, que eu tô gostando de utilizar. A gente não fez nenhum jogo hoje ainda, porque eu acabei de começar a live, mas a gente rodou duas vezes o DME de liga, e aí quando a gente roda duas vezes a gente tem seis packs pra abrir lá pelo web app, pra começar o pack opening como a gente sempre faz no começo do episódio, trazer uns packzinhos massa aqui pra vocês. Vamos lá então pro web app. Estamos aqui no web app, então, vamos começar pelos dois ourojumbos negociáveis, Chate. Primeiro ourojumbo, apenas um 78, o Enzo Fernandes, nada demais nesse pack. Vamos fazer o gerenciamento? Mais um ourojumbo, Chate. Segundo deles, 81, o Muziala. Nada demais também, podemos fazer o gerenciamento. Agora vamos pros prime pequeno de jogadores, Chate. O primeiro Prime Pequeno de Jogadores. Ô, vamos! Tony Cross, 88, no Prime Pequeno de Jogadores, negociável ainda. Pagou pelas duas rodadas, se pá. Quanto que tá os 88? É, praticamente pagou pelas duas rodadas. Uma rodada e meia tá pago aqui. Fala, Pele. Parabéns pelo excelente trabalho. Valeu pelo contéu do diário. Tamo junto. Valeu, mano. Tamo junto. Abraço na família. Obrigado pelo reconhecimento e pelo apoio. É nóis. Muito obrigado, Massai, aí, pelo resub, meu parceiro. E vamos abrir o segundo aqui, Prime Pequeno de Jogadores, Chate. 182, o Masraui. 282 aqui, beleza. Vou mandar isso aqui pro clube. Agora temos os dois, Eletro. Primeiro, Eletro Prime de Jogadores, Chate. Veio um jogador, ele pode tá escondendo um andador aqui, viu? Não é o caso, mas poderia. Mandar tudo isso aqui pro clube. Troca duplicada aqui do Lefi. Ele vai pra lista de transferências. E o último dos Eletro Prime de Jogadores, o segundo e último, veio também o Moreno, tá escondendo alguém? Tá escondendo um Trippie 8-4 e um Henderson 8-3. Um bom pack, Prime Eletro de Jogadores. E o Johnson vai pra lista de transferências, beleza. Nós vamos gerar mais 80 a mais aqui com os prata como um inegociável. E nós vamos mandar também La Liga, porque nunca serve pro DMA de Liga esses caras. O time da La Liga é 79 de over, a gente nunca usou um prata sequer. Então, a gente vai mandar e é inegociável, tá? Só pra vocês saberem que isso aqui provém também dos Prime Eletro que a gente abre toda vez que a gente roda a Liga, que dão seis jogadores prata pra nós. Então, a Liga, além de ser perfeita pros packs que a gente tá guardando, ainda gera 80 a mais pra gente colocando os jogadores prata. Então, muito bom. E chegamos, fizemos três 80 a mais e completamos 350 packs guardados pro TOT. Top demais. Guardados pra quando a gente iniciar a abertura dos packs, porque o TOT já chegou, mas muito provavelmente nós vamos abrir esses packs somente quando tiver todos os TOT titulares nos packs pra ter uma máxima chance de tirar qualquer um deles. Então, estamos aqui no nosso web app, porque a gente vai abrir o pack Twitch Prime desse mês, que a gente acabou de resgatar, tá? Ele vai aparecer aqui na loja. Eu vou pesquisá-lo aqui. Prime Gaming. Deixa eu ver. Gaming. Gaming Pack. Aqui, ó. O pack Prime Gaming. Vamos lá. O que que vem pra nós? É empréstimo, velho. Pô, mandar um empréstimo na animação é triste, hein, cara? Achei que eu tinha tirado uma forragem 9.1. Aí tu tá de quebra, né, velho? O que que vem nesse Play Epic aqui? Tá. 1.83. Beleza. Recebe. O que que vem nesse outro Play Epic? Que merda, hein? Mais alguma coisa aqui nas dupes? Pior que não, viu? Vamos gerenciar esse pack, porque nós vamos abrir os packs dos defensores, porque já tem defensores TOT nos packs agora. Então, agora, pack de defensores, MyChat. Vamos começar por esse pack de três defensores, 81 mais, hein? Uh, 85. Vamos. Vamos. 1.85, 1.83 e 1.81. Uh, um. Ô, Natan. Obrigado pelo sub de presente. Deus abençoe te dê tudo em dobro. E o Miguel aí. Bem-vindo à família. Tamo junto. E... Agora, três defensores. 83 mais, chat. Bora lá. Eu não tinha tirado ele? Como assim? Eu não acabei de tirar ele? What the fuck? Como ele não é dupe? Ah, não. Ele é dupe. Os três são dupe. É porque eles apareceram em cima. Aí eu tô acostumado a aparecer aqui embaixo as dupes. É que os três são, cara. Nós vamos aproveitar as três duplicadas pra fazer o time 83 do ídolo, 88 mais, que renovou e nós vamos fazer, mais uma vez, ele. Nós vamos acreditar no coração das cartas. Então, tá aí. Tudo primeiro dono, como vocês podem ver. Tudo no limite. Vamos mandar. Ah, a gente tem mais pack de defensor pra abrir, depois da gente guardar as três duplicadas que estão penduradas, né? Do 8-5, do 8-4 e do 8-3. Vamos, agora, guardar esses três jogadores no clube. Mais um pack de três defensores, 83 mais. Rapaz. Um 8-4, um 8-4 e um 8-3. Obrigado, geladinho, pelos dois meses. Tamo junto. Gabigol, o melhor. 10 do Brasil. Confia. 87, tá bom. Loris, 87. Walker, 85. E o Bauman, 83, que é negociável. Vai pra lista, tá? Já deram algumas forragemzinhas aqui. Tem mais algum pack de defensores? Não, não tem. Mais um time aqui, 85, farmado só com esses packs aí, né? Do ídolo. Então, tudo primeiro dono. Acho que tem um jogador negociável. Não, os negociáveis estão no banco. Então, é só o cross, na verdade, negociável que a gente tirou no pack do farming. Nós vamos mandar aqui. Tá bem no limite isso aqui, tá? Um time 85 vai ter um pacote ouro-prime e um jumbo pra abrir. E aí, vamos ficar só pelo time 86 por agora. Mas nós vamos resolver esse time 86 de um jeito legal. Vamos abrir esses dois packs no webapp? O variado de jogadores e o ouro-prime e um jumbo? Vamos abrir, então, o ouro-prime e um jumbo, que é do próprio DME de ídolo. Vem um 84, Savit. Beleza. Um 84, um 82, um 81. Nada demais. Podemos fazer o gerenciamento do pack aqui. Variado de jogadores negociável, chat. Tá escondendo alguma carta especial aqui ou não? Não tá. Beleza. Tudo isso aqui vai pro clube. O Sidney vai pra lista. Nós vamos agora fazer a limpeza de todos os ouros comuns do clube no player pick 75+. Nós vamos fazer isso porque... Eu já vou explicar pra vocês, mas esses player picks vão dar uma base pra gente fazer o último time do ídolo. Eu sei que a gente não vai tirar muitos 86, mas um 84, um 85, um 83, que a gente der sorte, já ajuda. Então, nós vamos limpar todos os ouros comuns aqui e daqui a pouco eu volto pra gente abrir os pps. Limpamos todos os ouros comuns do clube da lista de transferências e deu 40 pps 75+. A gente não comprou um jogador. Mas não tem mais um ouro comum nesse clube. E agora nós vamos abrir esses 40 pps e ver o quanto a gente vai conseguir que eles nos ajudem a terminar o último time do ídolo. Ó, um 84, GG. A verdade é que tudo de 83 pra cima é pra se comemorar. De 82 pra baixo, não tanto. Então, começamos com um 84 e um 83, hein? Vamos pro terceiro pp? Um 82 também não é mal. Vamos dizer que de 82 pra cima dá pra comemorar. De 81 pra baixo, não tanto. Aqui já não dá pra comemorar, tá vendo? Um 81 é meio F. Mas... E aí se vier um ou outro andador, né? Olha lá, um 83 do Jesus Navas. Legal. E aí, Vinícius, beleza? Mais um 84 Uberard. Beleza? A gente tá abrindo, fazendo alternado, né, chat? O A6, tá vindo vários caras do Real Madrid, né? Hum... Bastante 83 pra cima aqui, né? Um 82 o Pulisic. Beleza. Quem mais? Aralgo, 83. Cadê os 85 mais, Iezinho? É um time 86 que a gente tem que fazer, né? Tem que vir alguns 85, 86 aí pra dar aquela ajudada, né? O Coke, 83. 83. Rapaz. Pedro, obrigado pelos sete meses. Tamo junto. Uma coisa é fato, não é? Tamo juntando 83 e 84 aqui, chat. Devri. O Militão tá chegando? É... Seria top, né? Imagina a gente tirar um TOT antes de propriamente começar a abrir os packs do Projeto TOT. Seria legal. O Navas eu já escolhi, mas eu vou escolher de novo, chat. A gente se vira pra usar ele em algum ODM e é depois. A gente vê o que a gente faz. Triple E 84. Nenhum 85 mais por enquanto, hein? Mas é aquilo. Se a gente der sorte de pegar tipo um 88, um 89, já vai ajudar combinado a esses 84 que a gente tá tirando, né? É isso que é bom. Pegar o Jonathan Tau 82. Porque de 84 já veio bastante, né? 81 Ricardo Horta. Beleza. Não chegamos no final ainda. Davi Silva 83. Depois nós vamos fazer a volta, hein, chat. O Hakimi já tá aquecendo? Vamos ver, vamos ver. Olha lá! Tá vendo? 8 e 7. É isso que eu tô falando. Já começa ali a ajudar no time 86, chat. É disso que eu tô falando. É isso que a gente quer. Mais um. Vamos precisar de mais coisa nesse over aí, né? Nessa faixa de over. Pra dar aquele help e não precisar gastar muito, né? Bom demais. Bom, bom. Olha lá! Tá vendo? 8 e 9, velho. O time 86 vai sair só aqui, chat. GG demais, pô. É isso que a gente quer ver. Top demais. Já pagou, né? É. Já vamos terminar o ídolo aqui só no... Financiado pelos PPs aqui do que tinha no clube, né? Top demais. Inf 87, Ward Prompt? Vamos! Caramba! Vem, Milita. Vamos, vamos. Ah, no 8 e 9, eu cantei! Cê é louco! Um Inf 87, um 8 e 9, back to back, chat. Cê é louco, meu amigo. Olha lá! Rodri 87! Do nada o negócio bufou, chat. Vamos! Vai ser delicioso rodar duplicada nesse PP, hein, chat? Vai ser top demais. Quando a gente começar a abrir os packs e rodar as dupes aqui nesse PP, vai ser divertido esse projeto TOT, viu? Ah, vai! Culo Jousa C81. Top demais, né? Aí o Ramseek 80. Não escolhi o Poupioro. Desculpa, Poupioro. Acho que era melhor ter pegado o volante lá, né? Olha lá. 81, o Barak. Beleza. Essa aqui é a última página, né? 86, o Coman. Vai até sobrar, se pá, um time 86 ou não? Talvez não sobe muita coisa. 182, o Ericksen. Live de 24 horas sexta? Muito provavelmente sim. Ô, Paulão! Obrigado aí pelo sub de presente. Deus te dê tudo em dobro. E o Gu aí ganhou o sub de presente do Paulão. Bem-vindo à família. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu, Dudu, pelo Prime. Bem-vindo à família. Tá, então vamos sair e entrar pra ver, né? Ordenado ali pelo Over. Qual que foi o panorama final desses 40 PPs. Opa! Tá meio lagado aqui, chat. Volta. Isso. Então foi um inf 87, 289, 287, 186. Vai sobrar no time 86. Ó o tanto de 84, 83, 82. A gente tem que usar o Party e tem que usar o Jesus Navas no time. Beleza. Então farmamos lindamente esse último time aqui do ídolo pra não ter que gastar do caixa, né? E fizemos esse segundo ídolo sem gastar nada do caixa. É assim, sem gastar porque a gente usou o ouro como um negociável também, né? Mas foi lindo porque ainda sobrou tudo isso aqui que tá no banco, tá no limite. A gente tá usando os dois caras que estão como dupes, o Party e o Navas e tá terminado. Então a gente fez isso. O pessoal deve estar se perguntando. Ah, mas Pelé, você não ia deixar pra abrir todos os packs na quinta quando viesse todos os TOT? Sim. Mas como agora a gente tem cinco defensores nos packs, a gente tem uma nova leva de ídolo, e desses defensores, eles são mais fáceis de tirar do que os atacantes e do que o De Bruyne e o Bellingham? Porque os defensores sempre são mais baratos, né? Eu acho que a gente tem uma chance legal e eu já quero começar a abrir os packs. Então, como que eu vou fazer isso? Os melhores packs que a gente tem, pack de 125 mil, de 100 mil, 1085 mais, esses eu não vou abrir ainda. Mas os packs que a gente gera diariamente na liga rodando, o prime de jogadores e o pequeno de jogadores raros, eu já vou começando a abrir porque a gente vai gerar infinitos deles, a gente vai gerar mais e mais e mais e mais e mais. Então, por isso que a gente já limpou o clube, porque nós vamos começar a abrir esses packs que eu falei pra vocês em específico, né? E a gente tá com 350 packs, e esses 350 packs, quando a gente começar a trabalhar aqui em cima das melhorias, em cima das duplicadas e fazer as melhorias premium, meu, vai virar ainda mais pack, ainda mais pack, ainda mais pack, ainda mais pack. Vai ser muito top. Vamos pro web app, porque a gente vai abrir esse último pack desse último time, e depois nós vamos fazer a caçada desse ídolo aqui no console. Aqui no web app, então, vamos guardar o Party e o Jesus Navas, e vamos achar o pack rapidinho pra gente abrir, que é o ouro premium de jogadores, ele tá aqui em cima, negociável, informe! Nossa! É negociável, ele vale? Com esse pace todo? Ih, forragem! Que merda, hein? Achei que ele valeu alguma coisa. Mas tá bom como forragem? Tá bom como forragem o de Atajat, a gente pode até vender se quiser, né? Eu vou mandar ele pro clube. Pô, que sequência de packs, hein? Então agora vamos achar o pack do ídolo, e eu vou mandar ele pro clube sem vocês verem, e sem eu ver também, e nós vamos fazer a caçadinha. Voltamos pro console, então. Vamos torcer pra que a caçada seja melhor do que foi a última ontem, porque ontem a gente parou no México. Eu tenho fé que hoje vai dar bom. Vamos começar pela Ucrânia. Coloquei mais recente. Vamos lá. Não é. Aqui, de T até Z, é só Ucrânia mesmo, eu gosto de conferir pra não me perder e não esquecer, né? Beleza. Letra S. Sérvia, beleza, Suécia, não vai, né? Fazer isso comigo, né, Ezinha? Tá bom? E é isso, né? Sérvia e Suécia. Massa. País de Gales não pode porque eu já tirei México, cara. País de Gales é sacanagem, né? Meu amigo, que medo, viu? Não é País de Gales, chate. República Tcheca. República Tcheca. Cliquei. País do Yashin. Não é? E País do Forrage. Nossa senhora, quase, hein? Não é o Forrage. Certo. Aí eu vou ter que ver México de novo, porque pode ser o outro, ou pode ser uma outra versão do cara lá. Vocês vão ver, ó. Vocês vão ver o Luiz Hernandes aqui, mas é o de ontem, tá? Então, não achem que o Luiz Hernandes dá Copa só se for um outro Luiz Hernandes, mas não tem a mínima chance de ter dois Luiz Hernandes aqui, né? Obrigado. Então, esse foi o que a gente tirou ontem, não é o de hoje. Ótimo. Nigéria não é mais Icon. E aqui é só, né? Hungria. Puskas Prime vai chegar pra nós. Quem tem fé aí, chat? Eu acredito. Não é. Só tem o Urban ali. Ô, Souza. Obrigado pelos dois meses. Vem Pantera. Já imaginou? Valeu, Tonka pelos cinco meses. Tamo junto. Irlanda, hein? TMJPL. Boa sorte no Tuti. Tamo junto, mano. Obrigado pela torcida. Valeu pelos cinco meses. Irlanda não, né, Iezinha? Não é? Obrigado pelo Prime, Fernando. Bem-vindo à família. Irlanda do Norte. Não é também o George Best. É isso, né? Porque Japão não é mais ídolo. Virou hero. A gente viu todos aqui. O resto é top 9. Dinamarca, my chat. Não é Dinamarca. Nós vamos chegar no top 9, chat. Vai dar bom hoje. Escócia. Não é Escócia. Gana. Não tem na Copa, né, do S&M. Não é Gana. E... Vocês sabem que eu tenho trauma desse cara por causa do FIFA lá que a gente tirou ele duas ou três vezes. Acho que foi três, né? Eu vou só clicar. Meu amigo. Tem dois PUC aqui, viu? É isso, né? Porque o resto é top 9. Tá bom. Camarões? Não é? Croácia. Vamos ver. Ah, o Drogbaldini. Pode ser o Drogbaldini? Não é o Drogbaldini. E não é mais o Drogbaldini porque corrigiram a face dele. E Croácia? Não. Se não for o Bulgária é top 9. Chegamos ao top 9, hein, chat? E agora? Ai, baixete, baixete. O chat tá zicando. Falando que vai vir o Colman. Que vai vir o Skullis. E eu acho que eu vou eliminar pra mostrar pra vocês que não tem fé no coração das cartas. Eu vou logo na Inglaterra. Logo de cara. Não vou nem ver a Argentina. Eu vou mostrar pra vocês. Não é a Filó. Não é. A EA não ousaria mandar pra nós um ídolo inglês logo depois dela ter mandado o Luiz Hernandes. Cliquei. Vambora. Tem que respeitar a nossa história, cara. São muitos anos de FIFA. Vamos clicar em Argentina agora também porque Argentina não é. Vambora. Inglaterra e Argentina não é, chat. Agora a Itália. A gente passou da Inglaterra, chat. Vocês acham que da Itália nós vamos passar ou não? Eu acho que passa. Eu acho que vocês estão falando que não passa. Vocês não tem fé no coração das cartas. Cliquei. Vamos. Respeita. Vambora. Espanha. Respeita. Vambora. Meu amigo. Chat. Ou é Portugal, ou é Holanda, ou é Alemanha, ou é França, ou é Brasil. Deus é mais. Alemanha. Tá bom. É o Prime. Tá bom. É o Mula Prime. Eu não sei como eu me sinto com o Mula Prime. Ele é bom? Ele é 4 barra 4? Ele é melhor do que o nosso Hero lá, chat? Do que o Bigodudo? Ou ele não é melhor que o Bigodudo? Porque o Bigodudo é 3 barra 4. Ele é 4 barra 4. Olha as finalizações e os dribles dele, né? Só que ele tem 82 de fôlego. Ele vai morrer no jogo, né? Vai ter que ser substituído. Mas vale a pena, porque ele é 600 mil? Sério mesmo que ele é 600 mil? Eu acho que deu bom, viu? Caramba, se ele é 600 mil, GG, né? O pior seria se ele tivesse tirado o mid dele, né? Quanto que é o Mula Prime? Ele é 600 mil mesmo, né? 590 mil no lance. Caramba, hein? Se a gente... O duro é que... Não, não. Tá sobrando dois pontos da Série A. Então eu posso colocar ele, que não vai prejudicar a química do time. Vai continuar a química desse jeito, né? Vai continuar 31, é. Colocando lado a lado, o Mula corre 3 a menos, chuta a mesma coisa. Ele tem 1 a menos de passe, 2 a menos de condução e menos físico. É. Eu só não sei se ele é melhor que o Voller, né? Porque o Voller tem mais pace, tem muito mais fôlego, as finalizações é meio que equilibrado, o passe é equilibrado, mas a condução do Voller é mais completa e o físico é bem melhor, né? A única coisa que o Mula tem que o Voller não tem é o squad de finta, né? Para dar heel to heel. Quais são os traits do Mula? O Mula tem o chute colocado e o chute de trivela. O Voller só tem o chute colocado. Não, tirar o Cantona. O Cantona é o melhor do time, não dá para tirar o Cantona. A gente teria que decidir entre o Voller e entre o Mula. Não dá para tirar o Cantona do time, meu. O Cantona é muito bom, chat. É entre um e outro, viu? Agora é, precisa ver em game como é que é, né? Teria que testar para saber. O Mula tem 1,76 e o Voller tem 1,80 de altura. O Voller é bom na bola aérea, porque apesar dele ter 1,80, ele tem 96 de impulsão e 97 de cabeceio, né? Então, teria que decidir isso, né? Pessoal do YouTube que está vendo esse vídeo, o que vocês acham? Tenho a opinião de vocês. Entre o Mula e o Voller, quem que vocês usariam? Porque vai ser difícil decidir, viu? Eu abri uma votação aqui na live e 73% dos votos foram para o Mula. O Mula é melhor que o Voller. Fiquei até impressionado. Então, provavelmente, nós vamos testar o Mula no time, sim. No lugar do Voller, eu até coloquei um motorzinho nele, porque apesar dele ter o chute de longe e baixo, olha a finalização, força do chute e posicionamento no ataque dele. Eu acho que já é clínico e a gente sabe que por ele ser o Miller e pelo chute que ele tem, vai ser ainda melhor em game. Eu acho que o motor, dando um ganho de agilidade e equilíbrio, pace, passe e condução para ele, é mais completo. Ele fica com 90 a mais em tudo de delivery, com 99 de equilíbrio. Ele já tem 98 de reação, então acho que o motor fica perfeito para ele. E aí o timezinho fica assim. O Voller descansa um pouquinho, a gente tem muitas opções para o ataque, né? E a gente estava agora também na live decidindo como a gente vai limpar os ouros raros do clube, né? Porque os ouros comuns a gente limpou no PP. Ouro raro, provavelmente a gente vai limpar nos Melhoria Premium também. A gente só não sabe se a gente vai fazer um pouco de cada dos Melhoria Premium ou focar num Melhoria Premium só. Por que eu digo isso? Porque nos objetivos veio aquele objetivo que se você fizer tantos Melhoria Premium, de tantas ligas, você consegue packs a mais e tal, né? É interessante, você consegue XP a mais, na verdade. É, eu acho que dependendo do que eles mandarem no próximo, né? Porque esse aqui é o iniciante agora e o outro, né? O outro vai ser melhor? Por XP nem vale muito a pena, né? E aí é 10.000 XP no final? Ah não, esse aqui nem é 10.000 XP, né? Enfim, eu nem sei se eu estou olhando o objetivo certo, mas a gente vai decidir isso, o que a gente vai fazer, né? Para a próxima temporada o XP vai ser útil. Nessa temporada não tanto, né? Mas para a próxima temporada, nessa temporada não tem utilidade nenhuma, porque a gente já chegou no nível 30, né? Então, legal, pô! Mula chegou para nós, eu acho que dá para chamar isso de mitado assim, porque é um cara de 600.000, né? É muito mais caro do que o DME custa, é quase o dobro do preço do DME, né? Muito melhor do que tirar o Luiz Hernandes lá. Top demais! Então, por hoje, nosso Uma Glória Foi Só, obrigado pelo carinho de todos, tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino. Tchau!